Fala galera, tudo tranquilo? Passando o Rap No aqui no começo do vídeo, só pra avisar pra vocês que tem live todos os dias na roxinha. Segue lá, bora trocar mais ideias, se divertir e bora pro vídeo. Se não der pra zerar amanhã, segunda-feira a gente finaliza 100%. Só que daí segunda-feira a gente não precisa estender até a madrugada, né mano? A gente faz... Durante o dia normal e finaliza. Ó, tudo bem, tirei. Agora vou tirar e vai voltar. Ela tem que colocar lá. Tenta não entender. Agora a flecha deve segurar o gelo mesmo sem uma chapa. Muito bem. Ai lá lá. 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 Ai lá. Ai lá 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 lá. Putz, gente, para que hoje eu fui fazer o ERP E eu deixei o filtro que quando eu falo O som do jogo abaixa E abaixou a voz do pessoal no ERP, né, mano Puta merda, velho, eu esqueci Porque eu deixo isso pro God e tal Pro Jogos Stories, sabe Ai, que isso, cara Porque o ERP não é bom porque tem que ouvir muito a voz do pessoal, né Eu esqueci, mano Vou pensar nesse lugar como o meu lar de novo Depois de tudo aqui Achei que fosse isso Tá, não é isso Ih Que porra é essa? Ah, é verdade A luz do solo acorda as raízes adormecidas Elas se estiram para receber Pior que eu ia falar que eram os dog lá, mano Os lobos Só que Eu achei que fosse Mas achei que não fosse Porque parecia Era Fender igual daquele dragão lá Só que ele tinha voltado Aquela serpente Sei lá Pelo menos o reino Não foi tomado por predadores E invasores Ainda há coisas Pelas quais lutar aqui Olha que bonito, mano Pô, no PS5 Isso aqui tá incrível, cara Talvez isso valha É para o freir também Não pode atingi-lo sem destruir a mãe É uma coisa grande E bobosa Não tem como errar Não tem como errar Ah, tudo bem, né, cara Fazer o quê? Meus símbolos podem rouper os escudos Rot Atende você, cuidado Inimeu, atende você Toca Agora estão vulneráveis Por cima Por cima Valhão te abençoe Atende você 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 Me batia, Graydon! Esse é o último! Tanta coisa aconteceu desde a última vez que vi freir, que nem sei por onde começar. O que você quer dele? Um pedido de desculpa seria um começo. Eu quero perdoá-lo. Quero acreditar que ele mudou. Ele é tudo o que me resta. Você pediu desculpas ao Denos? É difícil buscar perdão sem sentir que você merece. Sabe as palavras. Como sempre, o Kratos é um posto de sabedoria, né? Minhas flechas encantadas devem conseguir levar o fogo através do rio até o espinheiro. Hmm. Hmm. Coloquem flechas encantadas em objetos no rio E em espinheiros Elas ficam maiores e mais brilhantes quando conectadas Tudo bem, coloquei, mas e aí, não chega Mesmo assim, não chega lá, cara, e aí? Cara, tudo bem, mas... Não entendi como é que ele quer que eu ataque lá Cara Não entendi Não entendi Quer dizer, entendi, eu entendi, né? O que é aqui? Cara, coloque flechas encantadas em objetos no rio E em espinheiros Elas ficam maiores e mais brilhantes quando conectadas Tudo bem, mas... Cara, não... Não tô entendendo onde tu quer chegar, cara Pô, ali pegou nos dois, viu? Acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Quer ver? Vai lá Tem que fazer uma ligação Entre as três Daí de uma vai passando pra outra Entendi Fique feliz por ter uma esposa Para se lembrar Tá, aí é foda, cara Inimigo atrás de você, Kratos Bate com o escudo agora Fácil Ah, meu Deus, cara Meu Deus, cara Tudo uma merda isso aqui Inimigo, sai guerra Ah 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 Eu esperava que fosse atrás de mim. Que mesmo magoado ou zangado, você não me abandonasse quando eu mais precisava. Freia, por favor. Achei que estava morta. Sofri todo esse tempo pensando nas coisas horríveis que te falei. Você faz ideia de como foi saber que o meu egoísmo feriu a pessoa que eu mais amo no mundo? Te abandonar? Ah, Freia. Eu fiquei de luto. Eu senti tanto a sua falta. E eu a sua, Ingvi. Mas não vou ficar presa a outro reino agora que finalmente estou livre. Vou enviar ajuda. E eu vou voltar. Eu prometo. Faz muito tempo que aqui não é seu lar, né? Faça o que precisar Tá bom, parou, já chega Não tem nada melhor Pra fazer aqui do que xeretar Lavagem de roupa suja dos outros Venham vocês dois Você não Tem umas coisas pra resolver com vocês Primeiro, peguem logo essa cabeça solta Segundo, essa magia aí no seu arco Acho que eu vou roubar a ideia Posso te arranjar um truque sônico Aceita a troca? Tudo bem E terceiro Se você não vai ficar aqui Eu e o Sindri agora temos uma espelunca pra deuses desempregados Se já cansou de ficar vendo gelo em Midgard Talvez você queira voltar com o barbudo aqui E ver como tá o seu velho amigo, tia Que gentil da sua parte, Brock Acho que farei isso Tudo certo, então A gente se vê em casa A não ser que queiram algum conserto agora Bom, cara Quer conhecer os novos aliados Ou vamos embora? Será que o grandão que tá com você não pode me ajudar numa coisa? Talvez De vez em quando ele gosta de ser útil pra alguma coisa Vamos ver aqui, galera Agarraram o inimigo atordoado Adiciona uma onda Eu gostaria desse aqui, mano Ainda me deve a história de quem fez essas belezas Fale da cadela do acaso O Lord Freire achou ela quase morta na selva E fugido da passagem dos alunos E a morte daqui Todos diziam que ela não tinha salvação Mas Ele não desistiu Ela segurou E está com a gente desde então A receber dano O Kratos tem uma chance de sorte De ganhar defesa E de um próximo ataque com escudo Tá, restaura a saúde Cara Vou esperar um pouco Não vou mexer agora, não Alguma coisa especial? 28, 22, 28 Aqui muda Pô, aqui tem muito mais defesa, mano Ó Esse aqui tem 28 de força e 22 de defesa Esse aqui tem 20 de força e 28 de defesa Vitalidade de 28 Eu acho que esse aqui é melhor Esse espirituais aqui, ó Isso vai manter seus membros no lugar certo Ficou ótimo Caraca Eu mandei ver, diz aí Isso não te protege nem de um corte de papel Quando quiser O que que é isso aqui? Ahm Ahm Bônus de conjunto Aumenta a dano corpo a corpo Do Kratos Contra inimigos afetados por uma condição O encantamento que protege Que protege do acúmulo de condições Se tá Amplificação encantada Isso eu vou deixar aqui Tá, isso aqui é alguns itens Tá Aqui não tenho nada pra vender Queria saber isso aqui, ó Que eu fiz Não, não é amuleto Itens especiais Ah, não Acho que ele já vai Ah, perdão, gente Ah Cuidado pra não morrer, ouviu? Olha lá Tamo bem agora, hein Galera, é o seguinte, mano Ah, Frost Não me dá spoiler, Frost Não me dá spoiler, Frost Cara, eu não quero Eu peguei a missão sem querer, mano Eu nem vou fazer agora Vambora Eu sei onde podemos procurar um portal Sigam-me Vocês dois parecem estar se dando bem Desde o fim da missão Posso ter esperança de que essa aliança seja longa? Parece que temos o mesmo inimigo Kratos, você não pode aceitar que o Ragnarok é inevitável Mas é esperto o suficiente para saber que Odin é uma ameaça Juntar forças é a nossa melhor chance de sobreviver ao que está por vir Concorda? Sim E sobre a proposta do Brock? Consegue imaginar dois ex-inimigos vivendo sob o mesmo teto? Não vai querer mais se vingar? Ainda vou me vingar Mas não de vocês Tenha a minha palavra Aliança com Freya Desbloquear novos equipamentos de combate E uma árvore de habilidade única O uso que ela faz de flechas sônicas e encantadas Oferece novas opções de combate Eita Não vi nada, Frost Pelo amor de Deus Lógico que não, mano Hum Porra, tem coisa pra caralho Tá, calma Tá bom, cara Calma Deixa eu mexer, jogo Calma Deixa eu ver o que eu quero, cara Pera, porra Vamos com calma Lamina do caos Tá Isso aqui é o quê? Agarrar o inimigo atordoado Concede uma dádiva de força Tá, eu tô com esse aqui Perfeito Ataque Ah, esse aqui é outro Ataque de hélio Uh E esse aqui? Não, esse aqui é melhor Gostei mais Ahn Escudo Escudo level 4 Complemento do escudo Ao receber dano O Kratos tem uma chance De sorte De ganhar defesa Ahn E de um próximo ataque Com isso Tá, mas pera aí Tá Fúria espartana Tá na cólera Relíquia Esse aqui me dá força, né Esse aqui Concede um acréscimo de fúria Esse aqui Arremesse um Shaker Que porra é essa? Que vai em direção ao inimigo Eu não sei o que que é Mas Vou testar Armadura Amuleto Ahn Resistência De Midgard Fortuna De Valheim Bônus Ahn Aumento Dano corpo a corpo Do Kratos Contra inimigos Afetados por uma condição Com base na sorte Ou dano corpo a corpo Do Kratos Quando a saúde dele Está acima de 75 Tá Aumento o dano Na verdade Tá Armadura da freia Vamos ver Vestido da bruxa Maltrapilha Vestido de guerra Túnica da promessa De agonia Agônia 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 Sei lá Tá Mano Esse aqui Esse aqui do Do vestido da bruxa É massa, hein, mano Esse aqui é da hora, cara Esse é da hora Mas agora não sei se eu coloco ele Ou só deixo na Nesse aqui da promessa, velho Acho que eu vou deixar No da promessa, meu Peraí, meu chat Está descendo Tá Vamos ver aqui Ahn Usar a pedra de saúde O de fúria Recupera Uma flecha Rúnica Tá Quando uma invocação Rúnica Está em recarga Aumenta Muita condição Aplicada pelas flechas A primeira flecha Rúnica Causa mais dano Ataque escorpo a corpo Contra inimigo Afetado por sônico Causa um atordoamento Muito maior Tá Habilidades Machado do Leviathan Vamos lá, galera Vamos pegar algumas coisas aqui Esse aqui, ó A pressão de R2 Durante Tá, isso aqui é da hora Da hora A distância Ah, tá Isso aqui é da hora também Ó, pressione ele ali 1 mais R1 Quando estiver desarmado Para recuperar rapidamente O Leviathan E executar um poderoso Ataque giratório Da hora Cilada da serpente Segura R2 Para executar um ataque Brutal Com um machado Que arremessa inimigo Ai, não sei Esse aqui, véi Troque de postura Ao passar Momentaneamente Ah, tá Esse aqui é da hora Pressão L1 Mais R2 Quando estiver desarmado Para recuperar Rapidamente O machado do Leviathan Saltar e dar um poder Tá, esse aqui é massa Tô meio perdido Pera aí Esse aqui é Esse aqui eu quero dar dano Né, cara Porra Esse aqui Atordoamento Cara, deixa eu ver aqui Porra Ó, L1 Mais R1 Eu recu... Ó, logo em seguida Pressione R1 Logo em... Para fazer... Tá Ué Ah, esse aqui é L1 R1 Esse aqui é L1 R2 Tá, tá, tá Vamos ver um pouquinho As blades agora Após empolar o inimigo Com o puxão Segure R1 Para se lançar Caralho Esse aqui é da hora, véi Esse aqui é da hora Após empolar o inimigo Com o surto flamejante Segure R2 Para... Caralho Da hora também Pressione R2 Durante o chicote de fogo Para descer a lâmina E criar uma explosão de fogo Da hora também Corpo a corpo Ah... Ao se esquivar... Tá... Vou pegar esse aqui, véi Ó Ao se esquivar Segure para frente Pressione R1 Para soltar Executar um ataque giratório Ao se esquivar Segure para trás Para mandar uma rajada Tá, esse aqui é da hora, véi Isso é interessante Aceitar o inimigo no chão Com conforto de... Não, causa impacto Ah, tá, entendi Execute uma sequência rápida De ataques corpo a corpo Sem sofrer dano Para energizar as lâminas do caos Da hora Aceitar o inimigo Durante o ataque dele Com o terra queimada Aumenta consideravelmente O dano causado Tá... Acertar o inimigo Durante o ataque dele Com o golpe queimado Ué... Ah, tá Isso aqui são dois diferentes, né? E a freia Vamos ver Ai, 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 ai Ah, esse aqui é o XP Da freia em si, né? Interessante Isso aqui A explosão de feitiços causadas pelas flechas de freia Tem uma área de efeito maior A explosão sônica causada pela freia tem uma área Peraí Peraí Tá, acho que isso aqui Tá Deixa eu continuar upando as blades aqui, véi Peraí Aumenta muito a carga de imolação Proteção Dano O que que seria esse aqui? Aumenta muito a carga de imolação Obtida com habilidade Eu não sei o que que é isso Eu vou colocar dano Deixa eu upar mais algumas coisas Enquanto a imolação estiver cheia Precione ali um mais triângulo para ativar Para ativar Aprimora todos os ataques corpo a corpo Com as minas do caos Como a explosão de fogo E ó Isso aqui é boladaço Isso aí é da hora, mano Sobrou alguma coisa para o Leviathan ainda? Sobrou Fechou, galera Tudo upado Agora o bagulho é eu lembrar dos combos, né, cara? Porque o tanto de coisa que eu comprei aqui É brincadeira, né, véi? Vamos ver se eu vou conseguir lembrar Boa, Frost Boa, mano Esse aí quando tu começa a streamar lá Tu streama acho que uma semana Tu consegue requisitar ele Estimando essa tag aí já Essa trava é diferente de outras já vistas Precisa encantar seu cintel para usar Hummm Então é isso Vá em frente Grave a letra Sunna É um encantamento Vou proferir Sunna No acampamento do Freyr Os elfos mencionaram um portão assim em Alfheim E um santuário de elfos luminosos Depois das terras áridas Viajar até Alfheim? Tá Decidiremos no portal Se tirarmos as videiras Esse barco vai levar até lá Lembra o que fazia? Um tronco está caído no rio Há algo nele que eu não reconheço Vambora Então é fato O Tire está vivo Sim Ele não está perfeito Anda dormindo num armário de vassouras Mas vai melhorar Como acharam? Teve muito a ver com o fato De o Atreus ter descoberto Como acessar as profecias Exclusivas dos gigantes A gente só ficou sabendo delas Quando o Thor e o Odin apareceram No lar de vocês Ainda está de pé? Não muito Mas parece que o ataque Foi uma distração Pro Odin poder falar com o Atreus No particular Não, se for dar spoiler Não fala não Pelo amor de Deus Ele disse sobre o que falar? Sim Ele disse que Odin convidou ele Pra visitar Asgard Pra ajudá-lo a encontrar Respostas As respostas que ele busca Enquanto corre para o destino É preocupante Da hora ter a Freia como aliada De novo, mano Bom, se já quiser falar com ele O portal Místico está adiante Se não Eu tenho um assunto Para tratar mais pra frente No rio Seria bom ter a sua ajuda Ou podemos investigar O santuário élfico No deserto de Alphine Se quiserem continuar explorando Precisamos tirar aquele tronco No rio O que é isso? O brasão de Skirner Ele não era tão esperto Quanto pensava Isso é que lá pra frente É o que, mano? É pra... Pera aí que tem ali Agora podemos explorar E talvez corrigiremos os passados Tá bom É secundária, mano Eu achei que ia ter algum item Pra cá, alguma coisa Mas não vai ter nada Só secundária Se tivesse algum item Alguma coisa Estava tranquilo Mas é secundária E melhor não, mano Eu tô querendo só focar Na campanha por enquanto Tá, galera? Ainda pretendo fazer uma live Depois de zerar, né? Algumas lives Fazendo secundária E tudo mais Mas por enquanto não, tá? Quem? Rintor O filho do Tamor O construtor Que se disfarçou E construiu Um muro de Asgard Ah, sim Uma das muitas ocasiões Em que o Odin Me envolveu Em uma aposta Sem eu aprovar Quem dera esse Fosse o pior dos hábitos Dele como marido Que aposta? Cara, eu já contei Essa história E agora Ela mesma pode contar Não há muito a dizer No início Eu não sabia de nada Certamente porque o Odin Não esperava perder a aposta Um construtor misterioso Teve que construir O muro inteiro Em três viradas de estação Duas Foram duas Se ele demorasse Não ia receber nada Mas se terminasse Ia ter direito A uma audiência Com a rainha Eu descobri tudo Quando o Odin Entrou no nosso quarto Furioso e bêbado Antes do meio-dia E disse para eu me vestir E ir ver o que o construtor queria E então eu fui Sem saber O que tinha sido prometido Ou o que era esperado Mas com uma adaga escondida E esse construtor Esse gigante disfarçado O nome dele era Rentor Ele sorriu ao me ver E como você disse Sussurrou no meu ouvido Ele disse que os Aesir Tinham matado o pai dele E queria saber Se queimariam por isso um dia Eu lembrei que eu era Aesir também agora Ele me olhou Como se soubesse Que isso não era bem verdade E seguiu falando Ele disse Que havia deixado Uma falha Na parte de trás Da torre do reino De Asgard Sabia E como a gente Pode usar isso Não aproveitamos Ele disse Que o Swart Saberia o que fazer E se o Swart Está perto do muro De Asgard Então já chegou O Ragnarok Isso aí Olha que da hora Informações Casa do Sindri Bom, antes de rever o rapaz Podemos discutir uma abordagem Ele vai me contar onde esteve Essa é a minha abordagem Clássica Diplomacia Spact Espere Você disse que o Odin O convidou para ir a Asgard E depois ele sumiu por dois dias É, mas o rapaz Tem juízo suficiente Para não Não subestime o poder De persuasão do Odin Ele encheu a cabeça Do meu filho De mentiras Por que não faria o mesmo Com o seu? Vamos ver se a Quadrança Vai contar E diz para aquele Papanoz Escaolho Que ele me deve uma Vai se foder Azulão Olha só Que bom que você veio Vossa deusidade Você tem a sua magia No arco do pirralho Mas agora Ele e o Sindri Estão discutindo Sei lá porquê Não sei quem Está gritando Com quem lá dentro Mas acho que os dois Devem merecer Bom, vem comigo Aê, Tir Acorda Você tem visita Que tal você ficar Lá naquele lugar Que o Sindri Chama de Sala de Estudo Ele não vai se importar Se importar? Ele vai adorar Essa espelunca Está ficando Cada vez mais chique Será possível? Eu nunca achei que eu teria o prazer De ver você de novo Freak Os dois brigando lá dentro Não me chame assim Faz muito tempo Que eu não sou essa pessoa Mas também estou feliz Em ver você Eu temi o pior Por muito tempo O que você deve ter passado Nada tão ruim Quanto o que você sofreu Freak Eu sinto muito Pelo que aconteceu Com o Baldur Ele era só um garoto Da última vez Que eu o vi Mas sei como Ele era importante Para você Sim E se abster Da sua vingança Assim É uma verdadeira Inspiração Para quem acredita Na paz Esses reinos Só vão ter paz Quando o Odin Se for Acredite Então você não está aqui Para evitar o Ragnarok Você quer que ele aconteça Eu vim para garantir Que o Odin Não vá ferir alguém Como nos feriu Vejo que irritei você Me perdoe Meus dias de diplomacia Ficaram para trás Vê se põe a cabeça dele no lugar E prende bem Já está de volta Está pronto para responder Responder o que? Aonde você foi? Falou com quem? Com o Odin? Que? É o que você acha? Estou errado Responda! Você foi até Asgard? Não Claro que não Mas e se tivesse ido? O futuro é meu A vida é minha Você é meu filho Então por que não confia em mim? Se quer que eu confie Fale a verdade A verdade é que você está sendo um otário Rapaz Não é assim que ele vai mudar de ideia Ele nunca acredita em mim Tudo bem ele ter segredos, né? Minha mãe também Tudo bem nada Somos assombrados pelos segredos dela Ah, entendi Então não acredita mais nela também? Isso não tem a ver com a sua mãe Você mentiu para todos nós Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz Desde quando você fica do lado dele? Estou do lado de quem está sendo sensato Olha Eu só estava pensando em ver o Odin Mas juro que é por um bom motivo Não há razão para querer ver o Odin Ele vai confundir a sua mente Mas eu iria por nós Preciso impedir uma coisa ruim de acontecer Isso não faz sentido Olha para mim Para a freia Para o tir O Odin só ferrou com a gente Que arranca-rabo é esse Rolando entre vocês? O Atreus quer ir até Asgard Asgard Bateu a cabeça e ficou biruta, é? Ótimo Agora está todo mundo contra mim Tem que escolher quem vai querer ser Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Escolher? Eu nunca tenho escolha Me deixa em paz Ouça Me solta! Ouça! Solta! Porra, aqui dentro, véi Aí fodeu Só tenta se controlar Nossa, aí fodeu, véi Ih, caralho Ih, caralho Puta, que pariu Moleque Vai ou caralho Oxi Ué Ué O moleque pode se teletransportar? Oxi Que como é que ele foi parar aí, véi Nossa, moleque Mas tu é burro pra caralho, cara Moleque, tu é muito burro, cara Com certeza é Midgard Mas tu é muito burro, moleque Porra Pode vir Tá ajudando a me aquecer É Rar do oscilar Que moleque burro, cara Adolescente é foda, né, cara? Terra dos gigantes Não, não Aqui é Midgard É onde eles moram A terra dos gigantes É Juntunheim É uma terra Tinha um deserto lá A gente vai pra lá No final do jogo passado E naquele bosque Que eu tava ontem Lá com a Atreus Lá Acho que Lá é Midgard Midgard não Lá é Juntunheim Acho que a gente vai pra lá ainda Nesse jogo ainda Não acho que Não vá ter que ir mais pra lá Esse Atreus tu é muito burro Viu, cara? Nossa Mano, eu tô Caralho, cara Eu tinha raiva do Atreus No primeiro game Agora também Então, porra Que moleque insuportável, cara Essas coisas Quanto é que ficou sério assim? Nossa Senhora Pelo menos Alguma coisa aqui Não quer me matar Ah, eu imaginei Que ele ia ir pra Asgard Uma hora, tá ligado? O moleque é burro, cara Só quero Um lugar quente Agora eu posso ver Pra onde eu vou Mano, sério, cara Eu tô com uma raiva Do Atreus, mano Não tá escrito Isso não parece bom Que porra é essa agora? O que é essa coisa? Um tipo de fantasma? Ah Só Só Ele só Cara O que você quer? Mais corvos. Aonde? Querem me dizer alguma coisa? É corvo do Odin pra mim matar ou é... Acho que é só o som de corvo mesmo. Tu é muito burro, Atreus. É o que eu quero te dizer, cara. Primeiro ele acha que fui pra Asgard. Depois eu minto. Só tô tentando te salvar, caramba! Esse moleque é imbecil demais, cara. Tem que me abrigar do frio. Que isso, cara? Será que eu tenho que matar esse cara aí? Acho que não, né? Nossa, insta-kill, mano. Ele vai agora? Sei lá, mano. Eu acho que ele vai se abrigar só do frio. Vamos ver. Vamos ver o nível de burrice do rapaz, né, cara? Vamos ver. Vamos ver. Me dá isso aqui, me dá essa vida. Pra onde eu vou? Asgard. Cara, tu tem me dito que ele vai pra Asgard e eu não acho tão surpreso porque o moleque é burro, né, cara? Ele já tava falando que queria ir pra lá. Meu pai morre. Ficando trancado em casa, eu não posso fazer nada pra impedir isso. Acho que em Asgard eu posso pelo menos ficar de olho no Odin. Olha lá. Espionado. Descobri o plano dele. Aham. Morrer também. Pô, cara. Quem eu quero enganar? Ah, eu não posso ir pra Asgard. É verdade? Ah, agora que você percebeu, cara? Pô. Pera, folhas vermelhas? É a casa da Freia? É a casa da Freia, a tartaruga aí. Morta? Ih! Caralho! Charlie! O Al tá desmaiado. Nossa, a tartaruga morreu, mano. Charlie! Não. Puta merda, velho. A tartaruga foi de F. Não, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Oi, garotão. Eu tô aqui agora. Fica tranquilo. Tenho que aquecer você. Você vai ter que levantar pra eu entrar na casa. Você acha que consegue? Vai, Charlie. Você tem que conseguir. Eu não... Posso ajudar senão... Emily! Emily! Isso! Vão, garoto! Que bagunça. Nossa, tudo fodido, velho. Ó, até onde eu sei... Esse... Eu sei. Até onde eu sei, esse lugar aqui... Vai dar pra ir pra lá nesse game. Até onde eu sei, né? É mais pra frente. Talvez a gente vá pra lá. Vamos ver. Melhor fechar a janela antes de ficar xeretando. Ah, é pra fechar. Eu tinha que sair pra lá. É... Ocupada caçando a gente. Vem. Vamos te aquecer. Dá pra acender um fogo com essa bagunça. Armadura de Valkyria? Será que faz par com as asas na parede? Já era, agora é minha. De uma amiga? O que aconteceu com ela? Isso é... Do Baldur? Como meu pai conseguiu o perdão dela? Eu vi, eu vi, Nick. Ele foi pro Colorado, né, mano? Nossa! Que... Linda! Eu nunca tinha visto nada assim por aqui. Da casa dela em Vanaheim? Ela deve sentir saudade. Não acredito que ela nunca voltou pra ver a casa. Pra te ver. Isso não é desculpa. De nada. Pra onde eu vou agora? Não posso ficar. Não vou deixar meu pai morrer também. Assim, BC. Quero que tem algum jeito... De mudar. Tá tudo bem, amigo. Ele fica perto de mim. Tá tudo bem. Eu acho. Ela vai dizer que essa porra é odinha, velho. Certo. Tô pronto. Ah, moleque. Deixa de... Deixa de ser imbecil, cara. Ai, caralho. Ai, caralho. Ele vai se materializar aí dentro? Tô vendo já. Quer ver? Ih, caralho. Ah, tu tá gostando, né, seu miserável. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah! Cotinho! Puta que pariu Eu vi, tá ali, que eu vi, mano Puta que pariu Tamo em Asgard Puta que pariu, cara Cara, tá parecendo o Death Stranding Isso aqui, véi Era o Odin, são os corovos Os corovos tudo doidinhos, essas porra, hein Parece Death Stranding, mano Puta que pariu Essa moleque, tu é muito burro, cara Tu é muito burro, cara Você não parece amigável Nossa, cara Ô, Odin Você falou que eu era bem-vindo em Asgard É, burra é tu que acredita no Odin, né, cara Eu começo aí Tá na foda do game, então nada, mano Hoje eu vou rushar até tarde, viu, galera Era pra tentar zerar hoje, mano Erva Uta Nice O que que é isso que tá todo mundo falando, Tolico? Fórmula 1 Que lugar lindo Sem sinal do fim do winter É melhor seguir em direção ao muro Ah, tá Ah, tá Mano Eu vou tentar zerar hoje, tá, galera Eu vou até tarde, mano Eu vou tentar tocar hoje o game até acabar a live, véi Tá Vou tentar zerar hoje Sim Perigo Eu sei Entendi Tô bem Se vocês ficarem aí, né Mano De boa, Tolico Sem pressa, mano Ah, eu acho que eu vou finalizar o game hoje E tentar, pelo menos, né Porque todo mundo tá querendo ver, mano Erva Uta Eu tô ligado Eu tô ligado que eu não tô perto do final Só que se eu fizer a live, como sempre, vai dar 15 horas de gameplay, tá ligado? Não, tá bugada não, mano Dá 15 horas de game, daí talvez dá pra zerar, entendeu? Por isso que eu falei, se eu tocar live direto hoje, acho que dá pra zerar Se não der pra zerar hoje, vai faltar pouco pra dergente da hora amanhã Eu tô ligado, ele chamou eu pra jogar Cara, sai de cima, porra Inferno Nossa, cara Eu tô ligado, mano Eu tô ligado, mano Que alfa? Ufa, aposto que é mais seguro do outro lado do muro. Espera, como é que eu passo do muro? O Mimir não contou essa parte da história sobre o Rintor. Se o filho do construtor criou uma falha, ele só contou pra Freya. E eu não quis perguntar. Mas calma, por que a Freya tava na casa? Ela veio morar com a gente? Não. Foco, Loki. Ué. Isso aqui deve ser depois com o Kratos, viu, mano? Ou não. O meu pai abriria caminho com o fundo das lâminas. O que eu posso fazer? Ah, talvez a magia do meu arco ajude. Qual magia? O que foi que o Kratos disse? Se desse pra fazer o fogo chegar no espinheiro... Ah, essa aqui. Ah! 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 Pera. Ah! Ai, pegou errado, mano. É lá. Mano. Olha isso, cara. Eu tô mirando lá, cara. Isso aí. É melhor ter uma visão melhor do fogo. Ah! Não chegou. Calma aí. Aqui? Não, cara. Ali. Acho que tá pegando no espinheiro. Mano. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, cara. Ó. Isso aqui talvez mais aqui. Esse aqui talvez por aqui. Ah, cara. Mas aí é foda. O bagulho pegou bugado, mano. Eu quero que pegue na parede ali atrás, mano. Fala, Seth. Como é que estão, meu querido? Pegou? Será no baú? Pegou. Como que tá o game? Tá bom, mano. O Nannick tá em Asgard, né, velho? Ó a merda que ele tá fazendo. Que merda o quê? Cara, é merda, mano. O moleque tá em Asgard. Ele tá fazendo bosta, velho. Não era pra ele tá aqui. Quer ajuda? Você parece perdido. Ah. Só tô me localizando. Bom, é que não tem nada pra ver aqui, além dessa muralha. Tem um portão pra passar? Não? Ele chegou metendo essa ou sete? Chegou metendo essa, velho? Acho que você ia saber disso se fosse um. Eu? Não. Sou de Midgard. Quê? Caramba. Eu também. Sou o Skioder. Loki. Peraí. Vocês todos são de Midgard? É? O, é... Pai de todos salvou a gente da desolação. Ele deu um lugar seguro pra gente ficar. Mas lá a gente não vai. Não se entra na cidade sem saber magia. Você... Você não sabe magia, né? Sei um pouco, sim. Que? Fala sério. Você atravessa muros? Ainda não. Ah. Não dá pra pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? Não. Não tem medo de morrer? Tenho. Sim. Tipo... Olha aquilo. Mas... O Odin tá esperando. Espera. Conhece o pai de todos? Eu... Sou aprendiz dele. Caramba. O que que ele te ensina? Não sei direito. Quantos alunos tem? Sei lá. Quanto tempo vai ficar? Você não sabe. Tá bom. Eu vou escalar o muro agora. Caramba, foda-se. Isso eu quero ver. Quer ajuda? Não, obrigado. Eu tenho que ir sozinho. Ah, eu não ia escalar com você. Eu posso até dever a minha vida pro Odin, mas não a minha morte. Não, eu acho que você vai cair. Esquece o que eu disse. Cara, eu subi aí. Ele é o seu guia? Quem? O corvo do Odin, sabe? Parceiro do Mooning. Ele é um ótimo guia, mas... Acho que ele não entende muito de escalar. Loki, você parece um cara legal. Eu espero não estar prestes a te ver morrer. Valeu. Eu também. Ó, olha pra baixo, hein? Eu gosto de olhar pra baixo. Assim eu vejo o quanto já subi. Ah, que legal. Eu posso usar isso? É meio irônico como últimas palavras, mas... Como é? Nada. Nada. Você tá mandando bem. Caralho. Caralho. Imagina, ele erra uma jogada de corda dessa. Valeu, Skioder. Espero que sim. Olha, falou. Fala o Walker. Tamo junto. Bem-vindo, mano. Como é que tá tudo tranquilo, meu querido? Beleza. Bernard, já. Fala, Bernard. Tudo bom, mano? Esse jogo tá muito foda, mano. Eu tô... Eu vou ficar fora do RP até eu zerar isso aqui, mano. Mas depois eu volto pra lá. Esse jogo aqui tá bom pra caralho, mano. Que isso, cara. Surreal. É, imaginei que ia dizer isso. Ah, um fantasma aqui em cima. Ai, ai, ai. Caralho. Pô, tem que ser na base da flecha normal, mano. Que ele não... Ai. 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 Pera aí. Eu vou... Caralho, olha isso aqui Serem na mesma coisa Eu até joguei, mano, nos últimos dois dias Eu comecei o God, eu joguei um pouco de RP de noite, né, pra não abandonar totalmente Mas hoje Eu vou até o final, mano Eu só vou logar no RP hoje, eu acho Se eu zerar isso aqui, velho Se eu não zerar hoje, amanhã eu zero, tá ligado? O jogo tá bom pra caralho, mano Não tem jeito E eu acredito que tu vai subir na corda Como é que vai ser? Ai Ué Ah, nossa, agora apareceu Por que será que eu não ouço os seus pensamentos? O Odin parecia conseguir Era você na nossa cabana, né? Você e seu irmão, imagino Deve ser um sim O maluco tá escalando O muro de Asgard, né, véi Simplesmente Respira E Isso Aposto que o pior já passou agora Nossa, por que que tu foi falar, cara? Ou não Nossa Eu quero só me deixar passar Não? Ah, eles já me viram, já Então tá bom Eu vou só me deixar passar 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 Agora deixa eu pegar meu item, fazendo favor Nossa, tem mais inimigo ainda Ah, tá, tem um spawn ali Desplicado Eu tô achando que tem outro spawn aqui ainda Nossa, tem mesmo Ah, foi, graças a Deus, mano Peguei esse item aqui Vambora, mano Eu quero ver como é que é Asgard, cara Quero ver como é que tá Curioso agora É, pra cima Tá bom Acho que estamos quase chegando, cara Tá bom Entendi Estão ligados É, faz sentido Acho Mas tenho que fazer dos dois lados E aí